Essa é a central da Campanha do Agasalho, onde chega boa parte das roupas doadas em Porto Alegre e na região metropolitana. Aqui, as doações passam por um processo chamado de triagem. Mas não é sobre isso que vamos falar agora. Na verdade, a gente conta no caminho. Pegamos uma carona com os responsáveis pela arrecadação das roupas diretamente nos pontos de coleta. A tenente Silvia fica na direção. O Nicolas é o responsável pelo trajeto. Nicolas, quantos supermercados vocês conseguem fazer num dia, assim, mais ou menos? Dependendo da nossa rotina, a gente faz a base, os quatro supermercados, dependendo do volume das roupas. E hoje a gente vai começar a nossa coleta pelo Zafari aqui no Menino Deus, é isso? Sim, isso aí. Vamos fazer o Menino Deus? Na chegada ao Zafari do Menino Deus, a equipe da Defesa Civil tem uma grata surpresa. É muito gratificante, tá? Apesar de estarmos recém no início, já temos bastante doações. Essa quantidade de doações dá trabalho, mas ninguém aqui reclama. A gente aumenta o nosso trabalho, mas nós estamos aí para isso, né? É gratificante quando chega e já lota, assim, logo de cara. De volta à base, as roupas coletadas em um único supermercado. Agora sim é hora da triagem. Então a gente sempre faz a separação. A gente tem, por exemplo, calçados, que as pessoas doam um pé de calçado somente, não vem o par, né? A gente recebe muitas roupas rasgadas, muitas roupas sujas, roupas molhadas, inclusive, entendeu? E a gente não tem tempo para isso também. E as pessoas que vão receber também, elas querem para uso imediato. Então a gente tem que ter esse cuidado de não usar como descarte as roupas. A gente tem que doar em uma ação, em um gesto humanitário, né? Então a gente solicita que as pessoas tenham essa consciência. Entidades e prefeituras fazem as solicitações. Nesta quinta, a Defesa Civil do Estado realizou a primeira entrega da Campanha do Agasalho 2019. Foi para o município de Bom Progresso, que fica no noroeste do Estado. É muito gratificante, no município de Bom Progresso, ter essas doações como estamos tendo hoje. Porque o nosso município é extremamente carente. E como eu falava, tem pessoas que moram em Ribeirinhas, a Rio Turvo. E é um certo local que é frio. Então vai agradar muito elas e vai trazer calor a essas famílias todas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti